Já passa vocês dois Galera, teve um probleminha técnico aqui A partida de Lindoval e senhor já tá aí um a um A gente vai aqui filmar agora o desempate Porra, não tá filmando Vamos pro desempate, Lindoval e senhor Já tá um a um É, 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 é Não, a gente já sabe quando ele for lá Quando ele for lá, engraçado Vê se deu aí, vê se deu aí Cuidado, cuidado, tá? Tá filmando só da frente, tá? Seu senhor! Tchau! Obrigado. Qual o seu prato contigo? É Silvio? F***! De novo? O cara gostou do teu nome. Amaneiro Alvando. Senhor, cadê esse filho? Salve, seu! Salve, seu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.